Deixa eu fazer uma pergunta, só que passou e eu queria ter perguntado. Dos estimulantes que você estava falando que você não recomenda, cafeína. Como que você encontra, como que você vê a cafeína? Que talvez acho que é o estimulante mais liberado, que todo mundo toma. Cafeína é excelente. Cafeína é um suplemento que tem comprovação científica. Então quando a gente fala de comprovação científica, a gente tem que lembrar de creatina, beta-alanina, taurina, cafeína, nitrato, bem lembrado, bicarbonato. E a cafeína é bem estudada. Então numa dose segura, que é no máximo 420mg por dia, que vai dar perto de 6mg por quilo. Então dá pra usar. Lógico que tem pessoas que são mais sensíveis, então tem que usar uma dose mais baixa. Além da eficiência dela, que é um negócio que a gente já mais falou bastante. Você faz mal pro coração? Exato. Não, tranquilo. Isso aí é questão de aumento de frequência cardíaca. Se você usar a dose segura, igual eu te falei, 6mg por quilo, 420mg. Não. A ponto de ter dano cardíaco, não. O lance da cafeína é mais um foco, né? Talvez, uma parte... A cafeína tem algumas coisas que a gente tem que tomar cuidado. A questão de dessensibilizar, né? Porque você usa há muito tempo a cafeína. Vai ter que colocar cada vez mais? Isso. E daí depois você vai ter que ficar um tempo sem. Só que com relação à coração, é seguro. Aí tem muita discussão com relação ao aumento de pressão. Cara, também a evidência é muito pequena com relação a isso. O que acontece às vezes é assim. Tipo, você toma a cafeína, é um estimulante, e aí você faz mais atividade, aumenta a pressão por isso. Mas é um suplemento bem seguro. Tá bom. É que você estava falando de estimulante, eu fiquei com esse negócio na cabeça e passou. Eu quis voltar pra falar. É, quando a gente fala de fitoterapia, por exemplo, e o embina. E o embina já é bem questionável, né? Se dá pra usar. Agora, esses que eu te falei... Já tinha que falar? Já. E o embina é um fito que lá atrás falava que estimulava... É, e com relação a queima de gordura abdominal e tal. E a gente foi vendo cada vez mais que tem pouca evidência. Agora, esses três aí, hormônio tiroidiano, clenbuterol, franol, passa longe. Passa longe. É a chance de dar ruim enorme. E é igual eu te falei. Às vezes a gente fica batendo em cima do hormônio e o problema está sendo estimulante. Todo o grau de remodelamento cardíaco é o estimulante. Porque os caras usam, por exemplo, clenbuterol. Dose máxima, em teoria, que era pra se usar, era 120 microgramas. Que vai dar 6 ml. Tem cara usando 8 ml, 10 ml. Passa o dia com frequência de 180. É, eu realmente não lembro. Isso é um negócio que faz muito tempo que eu tomei. Eu lembro que ficava com uma leve tremedeira, assim, no começo. Pelo menos a frequência. E aí, é assim, tem muito rebote clenbuterol também. O pessoal usa, o fisiculturista usa pra subir no palco. Passou o palco, meu amigo, rebote. Você ganha tudo que perdeu o clenbuterol. Então, assim, pra usar recreativo, vai, eu vou fazer... Cara, você vai queimar teu coração à toa. Tem algum estudo falando de betalanina e se tem algum efeito nessa parte cardíaca? Não, é uma droga bem segura. É uma droga não, né? É um suplemento bem seguro. Betalanina pode usar sem problema nenhum. Então, dose de 3 a 6 gramas. Tem o efeito colateral da parestesia lá, que é o formigamento e tal. Não precisa se preocupar com isso aí. Tem algumas coisas que você pode fazer, por exemplo. Você pode quebrar a dose. É uma estratégia legal pra diminuir isso aí. Só que efeito cardiovascular. E a melhor de todas que é a creatina, né? Creatina, pô, puta suplemento bom. Se colocar aí na evidência científica, poxa, tem muita coisa. Nossa, e ainda tem médico que fala pra não tomar. Eu não acredito. Pedra no rim, né? Todo dia vem um aluno, a minha médica, falando, ah, não, não vou tomar que minha colega néfro falou pra não tomar. Falei, ah, onde vocês estão estudando, gente? É. Tem médico que fala, ah, para de fazer atividade física, né? Ah, é, então. É cada coisa também.